Bolas a zero. Vai rolar o esférico no pavilhão do Dr. Salvador Machado e está o apito. Vai ser autorizado por Pedro Figueiredo. Nolito vem do Diogo. Ainda a bola sobra para Nolito. Novamente Diogo. Duas excelentes... Lucas, diante de Girão. O internacional argentino, diante do internacional português. Lucas Martínez. Autorizado Lucas, parte para a bola. Lucas Martínez, dentro da defesa de Girão. Bom, excelente também a intervenção de Ângelo Girão. Ainda está a fazer Xavi Cardoso. Lá está ele, Xavi. Vai no lance individual. Tenta surpreender Verona. A bola sobra para Nolito. Vem o contra-ataque do Sporting. Dois para dois Nolito. Na assistência para Tony Pérez. Vai ganhar o jogador do Sporting. Atenção, gola. Muita sorte neste golo. Camisola 99. Marca. Marca o Sporting. Gol. Partida entre Oliveirense, zero, Sporting um. Atenção, Oliveirense, golo. Xanoca. Gol. 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 A parte final do jogo. É um excelente partida faz Xavi Cardoso. Molente Más Pereira. Nuno Araújo. Marca Torra. Nuno. Marca Torra. Gol. Gol. Paul Freitas. Ferranfone. Oliveirense Pato, campeão europeu, por duas bolas a uma no Salvador. Machado. Gol. Que é isto? Gol. Ferranfone. Gol. Ferranfone. Grande. Lá está. Ferranfone autoriza a Silva Coelho. Ferranfone. Ameaça a esticada vai para o lance e dividiu ao Ferranfone. Tenta levantar, não consegue. E depois o Diogo fecha e vai. Grande defesa. Solto. Ainda João solto. A defesa de Diogo. E agora mais sabem ganhar a bola, tenta ganhar a falta. O Artesco não há nada a cabo. Acabou. Acabou a partida no pavilhão do doutor Salvador Machado. E atenção aos protestos de Jorge Silva. Sílvia Coelho vai falar com o Internacional Português. Final da... E aí... Afeira Coelho vai falar com o Internacional Português. Abertura